A poesia eu descobria quando ainda era criança. Foi quando a minha mãe me fez chegar a uma dança de palavras rimadas aos ouvidos meus, de uma cartilha maternal, que era o livro seguido em Portugal nas escolas primárias, com poesias várias de João de Deus. A poesia descobria ouvindo-a dizer de um modo tontano. Foi também quando o meu pai me lia poemas daquele hoje velhinho, seu caderno. Tinha o sabor de uma canção. A dança das palavras entrava-me cá dentro e era-me o alimento para a alma que adirei para o coração. Era ali, em poesia, o meu começo, como aqui dito vos deixo, com João de Deus, o emas que fixei e que não esqueço, como poetas populares, como António Aleixo. Cresci nesse ambiente de paz e de harmonia e aos doze anos, quando me senti mais gente, também já eu escrevia poesia. Poesia é canto de alma e choro também. É tudo que se vê usando uns olhos diferentes de quem manda e inventa escolhos porque outros olhos têm. Poesia está num rosto de criança ou numa flor a abrir no seu canteiro. Está neste sonho em nós, nesta esperança de ver chegar a paz ao mundo inteiro. É lágrima que cai, rio que corre, é chuva a ir no vento quando passa. É ave pelo céu, estrela que morre, é sol entrando em casa pela vidraça. Sorriso, um terno olhar, felicidade, mirífico arrebol que nos deslumbra. Também é sofrimento, dor, saudade, mostrar a luz a quem está na penumbra. Erguer deles a fronte, nem que seja com nossos simples versos, nossos temas. Mostrar o que a poesia lhes deseja, um mundo onde o sol nasça com poemas. E é sentir-te perto, irmão poeta, contar nosso querer com alegria. Fazer como cupido a mandar seta, enchendo o bem de amor nossa caneta. Para que todo ano, em sintonia, se festeje o que agora é só um dia. A poesia é um poema de Joaquim Sustelo Escrito para o Dia Mundial da Poesia em 2011 Poema aqui dito na voz do próprio O dia Mundial da Poesia em Goog์ Examinantes Voltam Ao Min or付SON Escrito para o Dia Mundial da Poesia em 2011 Legenda Adriana Zanotto